Fala povo maravilhoso aqui do canal YouTube, né? Você que tá seguindo, você que ainda não tá seguindo, é muito especial pra mim, ambos. Agora eu quero pedir a você que ainda não tá acompanhando, seguindo, né? Se que ainda não se inscreveu, que você já se inscreva, por favor. Deixa o like no vídeo. Aqui eu tenho trazido sempre um conteúdo descomplicado para todo aquele criador de conteúdo que tá começando agora na plataforma. Existem pessoas até que já têm um canal aí há muito mais tempo, canal monetizado, e que acabam vindo aqui também pegar algumas experiências. Porque, gente, a gente pode pegar um pouco do que a gente passa, não só no YouTube, mas no dia a dia, e criar conteúdo no YouTube para ajudar outras pessoas. É isso que eu estou fazendo aqui. Hoje, falando novamente sobre o pagamento do Google AdSense. Como eu falei anteriormente, o pagamento do Google AdSense, ele é pago entre os dias 21 a 26 de cada mês. Agora, se acontecer, por exemplo, cair um feriado lá nos Estados Unidos, acaba entrando no próximo dia útil. Pra mim, o meu pagamento do Google AdSense sempre acontece 22 de cada mês. Só que esse mês de outubro caiu 24 agora de manhã. 24 de outubro, bem cedinho. Inclusive, deixa eu olhar aqui o horário. Às 7 horas e 13 minutos, aqui no Brasil, foi o horário que eu recebi a notificação para verificar o pagamento recente. Quando eu recebo essa notificação, o Google AdSense está dizendo assim, enviamos um pagamento para você, seja referente ao YouTube, ou seja referente a sites, depende qual é a tua monetização. E aí você agora vai ter que aguardar o processamento pelo receptor. Quem é esse receptor? Ou o banco que você cadastrou lá no AdSense, através do código banco, código SWIFT, ou aquela plataforma de remessa online. No meu caso, eu utilizo o Remessa Online, que faz também o Remessa Internacional, e eu recomendo para esse tipo de operação. Que é muito prático, inclusive você recebe no curto prazo. E como é que você confirma que esse pagamento foi enviado para você? Você pode ir lá no Google AdSense e verificar. Eu vou acessar aqui, já está logado. Você vem aqui embaixo, vou subir essa aba aqui um pouquinho. Você clica aqui em pagamentos, depois vem informações sobre pagamentos. Vai escolher a sua conta de pagamento, já falei sobre isso. Nós temos duas contas de pagamento no AdSense. Conta AdSense Brasil e conta YouTube Brasil. No meu caso aqui, eu trabalho só com o YouTube. O AdSense Brasil é para site. E quem não trabalha com sites e só trabalha com o YouTube, em breve essa aba vai sair da plataforma, tá bom? Aqui você vem em transações. Aí a gente vai verificar aqui. Pronto, aqui é o 24 de outubro. Um pagamento aqui no valor, certo? Tem um valor tudo direitinho que foi enviado aqui. Já aqui já informa quando foi feita a retenção, o valor que foi feita a retenção. Então, é o saldo bruto e o saldo final que está aqui. Ah, se você quiser também, você pode clicar aqui em cima, onde tem essa informação pagamento, é encaminhado. E aí vai aparecer o comprovante de pagamento. E agora é só aguardar receber a notificação. No meu caso, que utilizo o Remessa Online, é provável que ainda hoje, antes do final do dia, já receba a notificação do Remessa Online, dizendo que recebeu um valor. Aí eu entro lá no Remessa Online, faço o resgate para a minha conta bancária, e o valor cai em um dia, ou no máximo dois dias. Geralmente, se eu fizer cedo, acontece cair no outro dia. Eu espero, amigos, que esse conteúdo tenha ajudado você. Lembrando que é um conteúdo para iniciantes, para pessoas que têm dificuldades, que precisam de informações sobre como é que funciona o Google AdSense, e a monetização do YouTube. Eu espero que eu tenha ajudado você, e a gente se encontra no próximo vídeo, aqui no canal.